Hoje eu vou te ensinar o que faz o homem correr atrás de uma mulher. O que faz ele não correr atrás de você também? Existe um comportamento que as mulheres adotam, que é o que faz gente nós, homens, os cafajestes, os caras bem-sucedidos, os caras mais fodas, aquele cara que você quer não correr atrás de você. E geralmente isso acontece porque a mulher se envolve mais, né? E um simples motivo acaba ocasionando de ele não ir atrás dela. Que é a mulher fazer muito mais coisas pelo homem do que ele faz por ela. E isso gera um não desafio nele. E não é a regra que você deveria adotar pra tua vida. Qual é a regra que você deveria adotar pra tua vida? O homem precisa sempre fazer mais do que eu faço. Se a mulher fala muito mais, escreve muito mais pro homem, né? Ela não demonstra... O que ela tá fazendo ali? Ela tá mostrando que ela tem maior interesse por ele do que ele por ela. Então, quando você faz muito mais pro homem, tá mostrando... Eu estou mais interessado em você. E quanto maior o interesse de uma mulher, menos será o desafio que ela apresenta pra um homem. Então, lembre-se de uma coisa. Homens gostam de desafio. É isso que motiva o homem. É isso que faz com que o homem se envolva, se apaixone por uma mulher. É o desafio. Tanto que se o homem fica num relacionamento casado, ele não se sente desafiado, ele acaba muitas vezes até traindo a mulher ou ele acaba perdendo o ânimo. E nem transa muito, ele transa mais. Isso é um dos motivos, tá? Quando a mulher fala menos, ela escreve menos pro homem no WhatsApp. Quando ela dá menos atenção, isso deixa ele na dúvida. Se ela gosta ou não gosta dele. Entende? Então, o homem começa a trabalhar... Pra quê? Pra que essa mulher se sinta interessada por ele. Ele começa a querer que ela tem interesse. Por quê? Porque ela tá fazendo menos esforço. Entendeu? Quanto mais a gente trabalha em algo, mais envolvido a gente vai ficar. Mais interesse a gente cria. Por aquilo que a gente se esforça mais e dá mais energia por aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, primeira regra, evitar correr atrás do homem. Evita. Eu sei que é difícil, que você gosta muito dele, que tá apaixonado, eu não quero perder ele. Quando você tá apaixonado, você tem medo de perder. Então você acaba, ai, meu Deus, é difícil, né? Só que lembra de uma coisa. Isso apenas vai reduzir o teu valor pra ele. Quanto menos valor você tem, menos atração você gera. Isso é básico, tanto pro homem quanto pra mulher. Toda atração e a paixão se baseia em valor. Quanto mais valor você tem, mais atração você gera. As pessoas me perguntam, como eu faço pro cara que eu gosto correr atrás de mim, então? Como eu faço? Tu deve, primeiro, usar a mesma estratégia de uma pessoa que não tá tão interessada, envolvida ainda. Funciona pra ambos os sexos, tá? Pro homem quanto pra mulher, tá? A lei do mínimo esforço. E como funciona essa regra? Primeiro, tu vai dar o maior valor, tá? Pra ti, né? E pras coisas que são prioridades pra você, coisas que são mais importantes, e pra ele vem por último, tá? E ele tem que te acompanhar nessa jornada. Se tu não valoriza o teu eu, a tua mulher, a mulher que você é, não pense que o homem vai valorizar você. Ele não vai. Porque quando a mulher larga, todas as prioridades dela em função do homem se perde, ele não dá valor pra ela. Porque ele sabe que a única prioridade, a coisa que mais motiva ela, que mais mexe com ela é ele. Então, se ele é o centro das atenções, aí imagina o que acontece. Se eu sou o centro das atenções, eu crio opções. Pensa da seguinte forma. Se o homem, ele sabe que você tá disponível sempre pra ele, e você tá sempre interessado nele, ele tem um opcional. Eu posso escolher aquilo. É igual um produto que ele sabe que tem o mesmo preço. Se você quer que aquele produto não vai aumentar de preço, não vai mudar o valor, eu posso escolher outras opções. Porque esse produto tá muito barato. E você determina o seu valor, entendeu? Se você não pegar essa oportunidade agora de investir em mim, você vai perder. Não se a promoção é desse valor. Você vai perder a mulher incrível que você tá querendo. Ou seja, se você não comprar agora, sabe aquela propaganda? Eu lembro da TechPix, né? Se você não comprar agora, o preço muda. Então, quando você não compra agora, o preço da TechPix muda, ou só tem 7 no estoque, você tende a querer ter mais necessidade de comprar, mais urgência. E o homem tem que saber que, se você não pegar essa oportunidade agora, e não investir mais, você pode acabar me perdendo. E é assim que você se comporta, se afastando mais, à medida que ele não investe mais. Entendeu? Ou seja, não investe, você tá fazendo com que eu me afaste mais. Isso que faz o homem te querer. Não o fato de ele, não mandei mensagem pra ela, ela vem atrás. Você tá fazendo totalmente o contrário. Porque isso não vai fazer ele ir atrás de você. O que faz ele ir atrás é, saber que tá te perdendo. Não saber que tá te ganhando. Se eu não respondo ela, se eu mando menos mensagem pra ela, ela vem atrás, significa que eu não preciso dar tanta bola pra ela. Ela é uma matemática simples. Entendeu? Quanto mais você se força mais atrás do homem, você vai. Quando ele tá te dando, não tá te dando atenção. E ele percebe isso, ele pensa, quanto mais eu denobar ela, quanto mais eu, sei lá, enfim, tenho outras opções. Eu posso pegar outras mulheres, posso transar com outras mulheres, mas ela vai ficar no meu pé. Então eu tenho uma liberdade de fazer o que eu quiser, transar com quem eu quiser, e ela sempre continua no meu pé. Quanto mais cafajeste ele é, e mais você continua atrás, ele soma essa matemática simples de continuar sendo cafajeste, e ela vem atrás. Então eu não preciso me dedicar, ela não precisa me esforçar pra ela ter interesse pra mim. Por mim, porque eu já tenho. Entendeu? Agora, isso é o que faz com que a mulher se torne um escravo emocional do homem. Então lembre-se, para de correr atrás de um homem que não tá te dando tanto valor ainda. Você tem que fazer o contrário. Segundo, existem algumas técnicas, tá, que fazem sim o homem correr atrás de você. Eu tenho a técnica das flores, eu tenho a técnica do alerta vermelho, a técnica do cavalo de Troia, tem a técnica das perguntas. Todas essas técnicas fazem o homem correr atrás de você. A técnica da taça de vinho, que é pro cara pedir você em namoro. Todas as técnicas, de uma forma mais elaborada e com a versão melhor, eu coloquei no manual do homem na sua mão. É o manual onde eu explico quais são as técnicas que eu revelei agora. quem já tinha uma mulher de elite vai poder adquirir a nova versão da técnica das flores. Que eu digo, o que vai acontecer? Quando você usa a técnica das flores e o homem faz isso, o que você deve fazer? Tudo isso para fazer o homem correr atrás de você. Se você ainda não adquiriu o manual do homem na sua mão, adquire. Porque a partir desse momento, você vai ter um homem correndo atrás de você e te assumindo em namoro. Se ele está te enrolando já seis, sete meses, esse é o curso que você deve adquirir. E eu vou deixar ele disponível por um tempo aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar agora no primeiro link da descrição se você quiser ter acesso. Você vai ter a oportunidade de adquirir o manual do homem na sua mão e saber todas as técnicas que se utilizadas faz o homem correr atrás de você e te assumir. Mas isso precisa ser prioridade na tua vida. Ah, Diego, mas eu agora não tenho dinheiro. Ah, Diego, eu agora não tenho eu não quero que o homem corra atrás de mim. São prioridades na tua vida. São prioridades. Você prefere comprar um sapato ou ter um homem na sua vida correr atrás de você e te assumindo? São prioridades. Se você quiser ele te assumindo e correr atrás de você, clica agora no link da descrição do vídeo para ter acesso ao manual do homem na sua mão. Fico por aqui, espero que esse vídeo tenha te alertado e te ajudado. Comenta ali embaixo, dê um like e isso vai fazer muita diferença para mim. Espero que para você faça o curso. então clica agora no link da descrição do vídeo se você quiser ter acesso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.